E no sul de Minas, o risco de morte entre idosos caiu 18% de abril para maio, depois do início da vacinação. Essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Alfenas. Vamos ver. A família venceu a Covid-19. Seu Antônio nasceu de novo. Depois de 25 dias internado e respirando por oxigênio, só tem a agradecer pela vida. Você não consegue nem expressar, porque a alegria é muito grande. Tem de ver a família tudo de volta, tudo reunido. O idoso mora em Varginha, no sul de Minas, região do estado que, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Alfenas, apresenta uma redução do risco global de morte em 18%. A maior redução foi entre 70 a 79 anos, com 44%. Os dados foram comparados nos meses de abril e maio deste ano. Este epidemiologista acredita no efeito protetor da vacina. Mais recentemente, no balanço dessa semana, nós pudemos observar também algo positivo, esperado, que foi o efeito protetor da vacinação na população mais idosa, que é aquela que tem há mais tempo a cobertura de primeira e segunda dose. Então, isso já proporcionou, se a gente considerar as pessoas com 60 anos ou mais, uma redução na taxa de mortalidade de abril para maio de 31%. E esse impacto, no geral, na taxa de mortalidade geral, por exemplo, no sul de Minas, significou uma redução de abril para maio da taxa de mortalidade em 18%. E aí Obrigado.